Olá pessoal, tudo bem? Estamos novamente com a nossa aula de português aqui, lembrando que estamos trabalhando com o conteúdo do livro Testendo Linguagens, mas quem não tem o livro não se preocupe, vocês vão acompanhando as atividades aqui, podem acompanhar também no aula Paraná e no Google Classroom e vão resolvendo os exercícios por lá também, tudo bem? Vamos começar a aula de hoje? Hoje nós vamos continuar falando sobre poema, mas vamos falar de um outro poema agora, um outro estilo de poema, que é um poema feito mais para a idade de vocês mesmo. Vamos falar também sobre características físicas e psicológicas, retomando o uso do adjetivo, que nós já vimos na aula passada. Vamos falar também sobre o uso do antônimo, vocês já vão descobrir o que é isso e também um dos casos aí do uso do diminutivo, ok? Vamos começar? Hoje nós vamos falar sobre diversidade, diversidade, aquilo que é diverso, aquilo que não é único e nós vamos falar sobre respeitar essa diversidade, sobre respeitar as diferenças. Observe aqui o nosso desenho aqui, olha que tem pessoas de todos os tipos, estão vendo? Pessoas mais magras, mais gordinhas, brancas, negras, com os olhinhos puxados, então nós vamos falar hoje sobre essa diversidade física, mas também a diversidade psicológica, as características, o jeito de ser de cada um, tudo bem? Vamos conhecer então o poema que vai falar sobre essa diversidade? Olhe lá. Um é feioso, outro é bonito, um é certinho, outro esquisito, um é magrelo, outro é gordinho, um é castanho, outro é ruivinho, outro é ruivinho, um é tranquilo, outro é nervoso, um é birrento, outro é dengoso, de pele clara, de pele escura, um fala branda, o outro dura, olho redondo, olho puxado, nariz pontudo ou arrebitado, tudo é humano, tudo é humano, bem diferente, assim assado, todos são gente. E aí, gostaram desse poema? Ele vai trabalhar aqueles recursos que nós já vimos, do ritmo, da rima, e ele vai falar sobre as características das pessoas, como as pessoas são. Vamos voltar? Olha aqui, ele começa dizendo um é feioso, mas essa forma de expressão não é legal, chamar as pessoas de feioso. Por quê? Porque ser feio é ser feio em relação a quê? Se você colocar uma pessoa ao lado da outra, pode ser que você diga, Ah, essa é mais bonita, mas nós temos que olhar as pessoas pelas características que elas têm em particular, não comparando. Então, a autora desse poema vai dizer um é feioso, mas para dizer de quando as pessoas falam. Não é que é para a gente falar assim, não é para a gente chamar o coleguinha de feio, feioso, não. Então, é para a gente saber que há diferenças e que se eu não acho uma pessoa bonita, outra pessoa pode achar, tudo bem? E aí, outro é bonito, mesma coisa. Todo mundo gosta de ouvir que é bonito, não é mesmo? Quando a mamãe fala, a vovó fala. Mas, ser bonito depende sempre de quem está olhando. Então, todos nós somos bonitos para alguém, em algum momento, todos nós somos. Tudo bem? E aí, um é certinho, outro esquisito. Quero chamar a atenção de vocês uma coisa aqui. Quando fala assim, um é feioso, outro é bonito, está falando, aqui está falando das características físicas, daquilo que eu posso ver, daquele julgamento que eu faço com base na visão. Eu olho e aí eu decido se a pessoa é bonita, se a pessoa é feia. Mas, quando eu digo certinho e esquisito, veja, aqui eu estou falando das atitudes. E as atitudes, elas envolvem, então, características que são psicológicas. Como assim? Eu tenho que ficar analisando melhor, para que eu descubra se alguém é certinho ou esquisito, se tem umas manias estranhas, eu tenho que analisar a pessoa melhor. Então, quando eu tenho esse processo, eu falo que eu estou trabalhando, estou falando de características psicológicas. Vamos continuar? Esse aqui é fácil, né? Olha, está descrevendo fisicamente as pessoas. Um é magrelo, outro é gordinho, um é castanho, outro ruivinho. Castanho, ruivinho, aqui é em relação à cor do cabelo. Tudo bem? E aqui? Olha só, eu até coloquei esse bonequinho pensando. Por quê? Porque, novamente, eu tenho a questão da característica psicológica. Um é tranquilo, outro é nervoso. Um é birrento, outro dengoso. Para que eu decida ou eu defina alguém como tranquilo, nervoso, birrento, dengoso, eu tenho que observar mais atentamente, analisar, conviver mais. Tudo bem? Então, isso, eu estou falando das características psicológicas. De pele clara, de pele escura, um fala brando, outro dura. Aqui eu estou falando da aparência física, quando eu vou falar da questão da pele. E aqui, muito importante, o respeito à diversidade. Vocês, na escola, com a professora, com certeza, já discutiram sobre a importância de não ser racista, de não desqualificar as pessoas em função da sua aparência, da cor da sua pele, do seu cabelo. Tudo bem? Por quê? Porque nós temos que respeitar a diversidade. Se você tem o cabelo liso e você acha que ele é bonito, a sua coleguinha que tem o cabelo crespo também tem o cabelo bonito. São cabelos diferentes. Não existe um melhor e um pior. Então, é disso que está falando aqui em relação também à pele das pessoas, à cor da pele. E vai falar da fala. Um fala branda, outro tem a fala dura. O que é isso? Não tem aquele coleguinha que é mal-humorado, que você vai emprestar o lápis e ele te xinga? Você até se assusta? Por quê? Porque isso é um jeito dele. Ele tem uma fala mais grossa, uma fala que às vezes parece que ele está bravo, mas às vezes é só o jeito da fala mesmo. Tudo bem? Olho redondo. Quase todo mundo aí tem olho redondo na sua sala? Não. Cada pessoa tem o olho de um jeito, né? Olho puxado, com os descendentes lá de pessoas orientais. E não pode também tratar mal, fazer piadinha com o olho do colega. Não pode fazer com a cor de pele, não pode fazer com o cabelo, também não pode fazer com o olho. Ou se o coleguinha usa óculos, nariz pontudo ou arrebitado. Temos que respeitar todos os tipos. Por quê? Tudo é humano. Todas essas pessoas com essas características são humanos, bem diferente, assim assado, de um jeito ou de outro. Todos são o quê? Gente. E gente sofre, gente tem sentimento. Então, aquilo que você não gosta, que faça com você, você também não pode fazer com o coleguinha. Isso que é respeitar o outro, respeitar a diversidade. Gostaram? Bacana? E aí? Agora você vai fazer no seu caderno. Então, pega o caderno lá rapidinho, se não pegou ainda. E você vai fazer esse exercício aqui. A professora já até deu uma dica para vocês, mas é para vocês pensarem um pouquinho mais. Aqui ó, que ideia a autora pretende passar nessa parte aqui do poema? Tudo é humano, bem diferente. Assim assado, todos são gente. Vou deixar aqui para você analisar, pensa, escreve sobre o que você achou. E daqui a pouco a gente volta com a resposta. Tudo bem? E daqui a pouco a gente volta com a resposta. E daqui a pouco a gente volta com a resposta. E daqui a pouco a gente volta com a resposta. E daqui a pouco a gente volta com a resposta. E daqui a pouco a gente volta com a resposta. E daqui a pouco a gente volta com a resposta. E aí 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 assim assado, essa é uma expressão que ela quer dizer assim, de um jeito ou de outro, de uma maneira ou de outro, assim assado, é um jeito estranho de falar, mas talvez a pessoa mais velha da sua casa, até a própria mãe, o próprio pai, ele conheça essa expressão. Olha lá, e qual que é a resposta? Pessoal, isso aqui é uma sugestão de resposta, não é que se você fez uma outra coisa parecida, vai estar errado, essa é uma sugestão. Então vamos lá, voltando, tudo é humano bem diferente, assim assado, todos são gente. Que ideia a autora quis passar? A ideia de que as pessoas são muito diferentes umas das outras, mas de um jeito ou de outro, assim assado, todos são humanos, todos são gente. Então ela quer dizer aqui que temos que aceitar que cada pessoa tem o seu jeito, mas que ela é um ser humano mesmo assim e deve ser respeitado, tratado de uma forma carinhosa, afetiva, tudo bem? Olha lá, então neste poema, já comentamos isso, você observou que a autora está descrevendo as pessoas e ela vai usar então palavras para falar das características físicas, lembram? Magrelo, gordinho, ruivinho, características físicas, que eu consigo olhando, né? Ou alguém me descrevendo a pessoa, eu consigo já ter uma noção de como é a pessoa. Olha só, agora você vai fazer no seu caderno um outro exercício, esse é bem rapidinho, bem facinho, que é observar então essa expressão aqui, olha lá, um é feioso, outro é bonito, um é certinho, outro esquisito. Ah, tem um errinho aqui, ali no lugar do esquisito, ali no finalzinho do esquisito tem que ter aspas duplas. Lembram? Toda vez que pegar um trechinho do poema tem que colocar ele entre aspas. Professor errou aqui, professor erra também. Olha lá, então você vai pegar esse trecho e você vai então observar se as características destacadas feioso e bonito são físicas ou psicológicas. Vamos então dar um tempinho para vocês resolverem? E aí 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 Amém. 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 E aí, pessoal? Ah, desculpe, mudei aqui sem querer, olha lá. E aí, conseguiram? Quer que eu volte? Volta, né? Volta lá, então. Eu não sei por que foi para aí, eu estou doido. Eu parei no lugar errado. Tudo bem. E aí, pessoal, facinho isso aqui, né? A professora já tinha falado durante a explicação, quem prestou atenção respondeu rapidinho. Então, ali, um é feioso, outro é bonito, um é certinho, outro esquisito. Olha lá que eu corrigi as aspas ali, sempre tem que vir entre essas duas aspas ali. Então, observe, feioso e bonito, eles são características físicas. Eu olho, eu observo e eu já tenho essa apreensão sobre como a pessoa é. Tudo bem? E aí, vocês observaram que a autora utiliza também, que eu já comentei, as características psicológicas. Tudo bem? Certinho, nervoso, tranquilo, esquisito, que ela fala lá. Então, está fácil agora para vocês? Características psicológicas, aquelas que têm mais a ver com o comportamento das pessoas, como elas são, mas não fisicamente. Tudo bem? Aquelas que a gente precisa analisar um pouquinho mais. Olha lá. E agora? Um quiz. Não fizemos nenhum quiz hoje, o primeiro, né? Olha lá. Então, você vai retomar essa estrofe aqui. Um é tranquilo, o outro é nervoso, um birrento, outro dengoso. E você vai dizer para mim, as palavras que estão em negrito, elas são o quê? Observe ali. Vou dar um tempinho para vocês fazerem e nós já voltamos. E vamos fazer um tempinho. Amém. 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 E aí? Esse estava fácil, né? Tranquilo, nervoso, birrento, dengoso, eles são palavras que representam o quê? Olha lá. São adjetivos que representam características psicológicas. Já tínhamos comentado. Facinho, né? Vamos continuar? Agora, observe aqui. A autora, ela utiliza também ali na descrição das pessoas de palavras que têm sentidos opostos, significados opostos. Olha lá. Um é feioso, outro é bonito. Um é magrelo, outro é gordinho. Observe. Feioso é o contrário de bonito. Magrelo é o contrário de gordinho. Então, essas palavras que têm o significado oposto a outras, nós chamamos de antônimos. Tudo bem? Lembra que nós vimos já os sinônimos? Sinônimos são os sentidos parecidos ou idênticos, né? E antônimos são os sentidos contrários. Fácil, né? Vamos fazer, então, um exercício para ver se vocês compreenderam. Então, olhe lá. Aqui vocês vão identificar a alternativa que tem palavras que são antônimos. Tudo bem? Vou dar um tempinho para vocês fazerem e já voltamos aqui com a resolução. Vamos fazer um tempinho para vocês fazerem e já voltamos aqui com a resolução. Vamos fazer um tempinho para vocês. 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 Já ouviram? Vocês ouvem muito para vocês. Vamos fazer um tempinho para vocês. Vamos fazer um tempinho para vocês. Vamos fazer um tempinho para vocês. O que vocês vão fazer. Vamos fazer um tempinho para vocês. 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 E também, aqui, vai ter um tempinho para vocês. E também, aqui, vai ter para vocês a leitura do poema Diversidade. Tem um canal do Youtube que algumas professoras fizeram. E lá tem a leitura do livrinho que contém o poema Diversidade. Além disso, também, tem duas indicações de livros para vocês aqui sobre esse tipo de poema da autora Tatiana Belinck, que é autora lá do Diversidade. Tudo bem? Então, na aula de hoje, nós falamos sobre o poema Diversidade, a importância de respeitar as diferenças. falamos sobre características físicas e psicológicas, sobre o antônimo e também sobre o diminutivo. Quem ficou com dúvida, retoma as aulas no aplicativo, faz as atividades lá no Google Classroom. Tudo bem, pessoal? Até mais!